Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de Vamos Jogar XCOM 2 E galera, esse pessoal que pediu aí dessa última vez pra adicionar mais personagens ao jogo e tudo mais Vão começar a aparecer a partir desse episódio Só tem que avisar duas coisas, né, o Skull Rebel e o Gilda Gamer Permitiram aí fazer personagem com boobies, né, porque tá cheio de homens nesse negócio, tava meio tenso, certo? Outra coisa, o Gilda Gamer pediu pra fazer um personagem chamado Pastel de Flango Então espero que todos levem aí na brincadeira aí, pra não dar treta nem nada, beleza? Então, vamos continuar Energia, tá tudo certo Bem, eu não tenho muito dinheiro pra fazer muita coisa, né, então vamos ver o que tá acontecendo Treinando personagem, Supply Drop, a gente tem que pegar o Supply Drop, vamos lá Opa, 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 ressource caixa, opa, mais suprimentos, tá, mas agora não Fez isso aí daqui a pouco, agora, cadê? Ah não, o Supply Drop vai cair em seis dias Ah, tá Dinheiro em quatro dias ali é bem importante, então vamos pegar lá o dinheiro Descendo Apesar de que talvez fazer contato fosse importante Que era mais cinquenta durante o Supply Drop Ainda vai chegando perto ali da bagaça Né? A Europa tá pagando quanto, hein? Três e cinco, é Nem tanto Future Compact Ah, aqui a gente vê os bônus que a gente poderia ganhar, que nem a África Nós ganhamos aí os projetos que são 50% a menos Na Europa Todas os custos de táticas de ETS 50% é mais barato Ah, e aqui? América do Sul Cada laboratório aumenta a velocidade de pesquisa em 20%, caramba Caramba, América do Norte não tá aparecendo ainda, acho que eu não consigo alcançar E a Ásia aqui Todas as armaduras são feitas instantaneamente, é isso? Caramba, cara, quanto bônus legal Mas vamos pegar aqui o dinheiro, vai Trem de completar Squad, Marjane, Diop Progranadeira Tá, eu não quero ver exatamente Soldier Eu quero ver Cadê? Treinamento aqui Vai, gente, pra voltar aí Tem dois só, né? Sobrando Voltar Ranger, pode ser, vai Vamos lá Terminou Aí, doutora Diana Kohler Certo Agora com ela A gente pode, sei lá, porque Ela tem bastante, nem sei porque eu voltei aqui, né? Mas tudo bem Vamos ver, velho Tendo em bônus Aumei Ah, ganhei mais inteligência, né? Intel quando a gente tá aqui Aqui é pra curar E aqui seus personagens pra Contratar Certo Vamos ver aqui Essa engenheira tem que fazer alguma coisa, né? Não vai ficar parada aí sem fazer nada Puta merda Tadam, 12 e 7 Poderia passar um tempo aqui pra ver se limpa esse negócio mais rápido? Não seria uma má ideia Tá, bota aí Near Table Tá, escava aí Passar um tempinho aí Pelo menos até, opa, até virar o mês aí E a gente depois vai pegar os O que que tá pra virar dentro de dois dias? Mas tudo bem Caneia aí, já Vê se pega uma Intel Opa Ah sim, acabou nosso fly drop e tudo mais Fizemos uma graninha Continui Certo Eu acho que eu vou ver esse negócio aqui pra gente saber qual é o evento que vai acontecer, né? Nem embaçado, parecia um bagulho tenso Tá preparando pra acontecer, é? Hum O avatar ganha mais um instantaneamente Isso aqui eu acho que era bom pra impedir Esse aqui é pra retaliação, começar mais rápido, tá? Esse aqui É que é aqueles lá que aparecem os bichos escondidos Eu acho que vou parar o projeto avatar Tá, vamos lá pegar o Os suprimentos que eles droparam Então tá baixinho, baixinho Tá, vamos lá Pegue meus suprimentos, pegue tudo Obrigado, comandor Opa, o workshop O meu workshop vai fazer tudo bem Vamos ver nosso workshop Olha lá, uma armadura Da hora, hein Eu sei que o espaço é limitado, comandor Eu aprecio as atividades de trabalho adicionais Nós vamos fazer um bom uso deles E aí Hum Aumenta a velocidade de construção com o engenheiro, é isso? Ah Fazer Ah, comprar upgrade Ah, mas ele tá travado Certo Não tem energia pra puxar Ah, entendi Então eu tenho que comprar Um, eu boto mais power relay Ou eu boto engenheiros ali dentro Entendi Entendi Opa Treinamento completo Então Eu não quero saber de você Eu quero saber de quem vai treinar agora, né Porque não pode ficar parado essa construção aqui Vai Isso aí Efeito Ranger Granadinho Acho que especialista Capshooter, vai Apesar de ser NPC, né Eu provavelmente não vou usar Vou sempre priorizar os inscritos sobre os NPCs Mesmo que eles tenham mais experiência Aí Pegamos toda Todos os recursos E aí, o que aconteceu? Certistas, engenheiros e um veterano Estão disponíveis para ser contratados no HQ Certo Mas eu não quero isso agora Mas Recursos Mercado Negro também seria interessante de abrir, né Acho que aqui que pode vender coisa Vamos lá ver Às vezes eu tô enderpando aqui, enrolando Pra não pegar esse negócio E às vezes é importantíssimo Vamos lá, então Mercado Negro Aí Ó, agora acabaram as armaduras antigas, pelo jeito, né Então são armaduras com umas paradas magnéticas e tudo mais Certo Certo Agora podemos fazer armaduras Predador e Proving Ground Project Fighter Suit Aham Aham Ah, e essa aí de Solute se chama mais pesada do que o normal Interessante Certo Próxima pesquisa Vamos ver quais tem aqui Se tem alguma essencial Essa aqui que abriria mais uma Uma construção advent, né Pra gente baixar o projeto Avatar Talvez seja necessário Isso aqui a gente precisa de mais cristais de Lírio Pra pesquisar o Lírio em si Provavelmente vai abrir coisa plasma, não sei Ah, decryption Vamos fazer logo a autópsia do bichão Os oficores adventais parecem ser similares Se não físicamente o mesmo que o trupe adventais comum Em termos de poder e agilidade Mas, os relatos de campo indicam uma acuidade mental mais desenvolvida Como os oficores oferecem diretivas táticas Para as forças adventais Os oficores parecem ser a mesma coisa que os outros Mas eles parecem ser um pouco mais táticos que os outros Até porque eles dão os comandos para a resta das tropas Mas ainda há muito mais para aprender sobre motivações dos alírios E aí, power Cara, acho que com o Lírio Eu tenho quase certeza que ele abriria Mais uma Uma Como se chama? Uma estação de geração de energia Muito melhor do que essas aí que a gente está usando Mas Não temos os cristais Essa aqui está feinha, né? Feinha pra caramba Também podia botar uma aqui embaixo Que aí teria aquele bônus workshop Na proximidade Talvez, talvez Ah, vamos lá Ah, engineering Mas a partir deste ponto Nós precisamos de toda a ajuda que podemos ter Olá, comandor Acabou aí as armaduras antigas Até pediram pra mim colocar Aquele design antigo aí De armadura de expo Mas pelo jeito não vai rolar Agora é só essas armaduras mais pesadas Apesar de que eu Visualmente eu preferia muito mais as outras Mas daí tá meio Parece meio que sucata, não parece? Tá, vou fazer Aqui não tem o alien Alloy, né? Pra fazer, então Vai de De doze mesmo Pega aí a doze Certo, item sobrando algum aí Ah, não, chute Será que eu faço? Ah, não Vamos ver Ah, Proving Grounds Não tinha aquela coisa? Onde é que é? Ilha Advanced É que é o Proving Grounds Agora nós temos que fazer Todas as pessoas Na colônia Lembrem o que estamos lutando Eu nem posso fazer Esse tal Proving Grounds Então tá Tem que ser Bora, bora, bora Mais três dias Eu acho que Aí Os alienígenas fizeram mais uma construção Certo É que é isso Ah, terminamos ali É mais fácil do que o seu último procedimento Doctor Central Commander Sim, eu acho que o processo É muito menos Desconcerto Quando o assunto Já está expiado Os resultados, por exemplo É melhor Você ver Para você Minha Autopsy Adven Capitão Confirma Existência De um implante Similar In design To a unidade Que eu extrai Da Commander Mas Existência Existência O que tipo de diferenças O data que você vê Está sendo expulado Direito De este implante Adven Capitão O implante A sequência Aqui É essencialmente Você, Commander Ou pelo menos A informação Tática Que eles Processem Tras sua mente Como você pode ver O data É quase Identificado Eles Usavam Você contra nós Sim, Mas O data Adven Aparece Signos De Decay Removing O Commander De seu NETWORK De seu NETWORK De prova De causar Significante DAMAGE NETWORK Sim, O que nós vemos Aqui É uma NETWORK NETWORK Estas implantes Estão capazes de receberem E transmitir Informação Um grande Dele 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 Minha Teoria Adven Usa NETWORK Para Augmentar A TACTICAL Readiness Dele 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 Disseminar Orders Dele 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 Observe Even In Subjects Diminished Condition The Implant Continues To Have An Effect Truly Astonishing Achievement Or A Weakness Potentially But I Need Direct Access To Their Network To Know For Sure I'm Guessing That Won't Be Easy We Need An Active Link And That Would Mean Hacking A Live Advin Officer Like I Said Not Easy Still It's The best Lead We've got Your call Commander Out To Implant The Implant That Is In Our Cabeza It Is Puxa Dados It Is It Is Passing To The Oficial Is The Comandante Is Us Our Information Our T Is In That Is In Is Contra The Ex The Ex Lider The As tropas alienígenas sem nem saber, né, sem estar consciente. Só que isso aí, nessa rede psíquica que eles fizeram, também pode ser uma fraqueza, né, porque tá todo mundo conectado, então talvez a gente consiga aí hackear um deles, alguma coisa assim, vamos ver. Fazer o Proving Ground, completar, Skull Jack, projeto Skull Jack, ah tá. Usar o Skull Jack, não, Skull Jack deve ser pra hackear uma pessoa viva. Certo, abriu ali o tal Proving Ground. Sim, 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 o Inground, coisas experimentais, não tem que pesquisar ou não? Sim, 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 ah o Mac também, né, o Tom. Hum, e aquela informação que a gente pegou dos Advents também podia ser importante. Johnny, eu vou pegar um piscionico, né. Certo. Suplais estão muito baixos, acho que não vai dar pra construir nada, vou ter que esperar uma missão que dê dinheiro. É, não tem energia nem suprimentos. Aí você me quebra as pernas, aliás, eu acho que preciso esvazer um negócio aqui. Existem tantos pontos, tá vazando um ali. Tá, vamos lá. Termina aqui o Black Market, depois vou pegar umas contatos ali. Opa, vou começar a missão? Finalmente, né, ou não? Ah, só vai subir o Avatar Project. Caralho, viu? Como é que eu vou fazer assim? Tem que correr pra aqueles cantos lá, pra destruir as construções deles. Aí, agora eu posso fazer mais um contato só? Uh. Ah, mas tem um, dá pra botar um, mais um, alguém ali, tipo um engenheiro, pra aumentar mais um contato além desse, tá. Treinamento, já pegou ali. Aí, Black Market. Eles dariam material em troca de por Intel Intel Inteligente. Hum. Ok. Então a gente pode vender coisas e poder comprar por Intel. O que a gente pode comprar? Estais de Elirium, 35 de Intel cada. Ah, aqueles upgrades. Estais PCS. Ainda não dá pra usar, né? Olha, dá pra comprar até cientistas, essas coisas, por Intel. Puxar, pesquisa, olha. Puxar a Psionics, 50 Intel, instantâneo. Olha, tá bom. Vamos ver. Comprei, rochei, Psionics. Daria pra pegar cientista, agora não dá mais, né? 35 Intel, um monte de suprimento. Uh, louco, meu. Vê que eu tô com pouco Intel. Vamos ver, vender os itens que eu tenho. Tem alguma coisa que tem bastante? Lirium Crystal, não. Vinte Troopers, tem bastante, né? Vende aí uns Troopers. Lirium Core. Tom Lancer, tem alguns aí. Viper Corpse, não. Ah, Officer. Vende um, velho. Não, não vejo, não. Não sei se tem alguma coisa na cabeça dele pra tirar depois, né? Faceless Sectoid. O Sectoid tá carinho. Vinte e três, ó. Deve pegar uma grana legal, cara. Firmeza. Curti. Curti. E aí? Puxou o... Ah, só diminui um pouco o tempo. Achei que ia terminar, então não sei se vale tanto a pena assim. Hum. Vamos fazer o contato lá pra... Putz, eu tenho que subir ali em cima pra fazer aquele contato. Ou descer aqui embaixo. Tá, faz ali o contato. Pera aí, antes disso. Tô com muitos problemas de energia elétrica. Eu acho que vou fazer um virador aqui. Faz aí. O Relay. O Relay. O Relay está tenso, né? Aqui embaixo a gente começa a fazer os Proving Grounds e a cara da toda, certo? Ali também poderia fazer um Workshop. Pra fazer aquele negócio lá entre os dois. Que o Shardick deu, né? De dica. Cara, esse episódio tá ficando meio longo, mas... Fazer episódio sem combate é treta, então... Vamos lá até aparecer aí uma missão. A menos que fique, tipo, meia hora. Aí não dá pra fazer um negócio tão, tão, tão grande. Mas tudo bem. Beleza. Opa! Novos alvos, finalmente. Agora a gente pode escolher. Eu não gostaria de aumentar o Avatar Project. Qual que é o Avatar aqui? Hum, 184 suplais. Ia ser bom, hein? Tá, mais um engenheiro e a gente para o Avatar Project. Tá, vou ter que parar esse negócio aqui porque o Avatar tá bem grande. Cuidado moderada. Proteger o aparelho. Confirma. Segundo curso para o Sector 13, Sul-Africa. É, toda hora os caras vêm em cima do nosso HQ ali. Bora. Hum, armaduras, né? Como vocês estão vendo, as armaduras já mudaram de vez. A gente tá usando aquelas boas zonas. Hum, Lieutenant, não tem nenhum capitão ainda. Hum, deixa eu trocar um pouco. Galera. Ah, o Prometheus voltou para o time, né? Mais um Sniper. O que é aqui? O Nightfall. Ele tá de Ranger. Ranger, da hora. Falando em Ranger, cara. Cadê aqui? Já pode usar 12, não pode? Loadout. Aqui. Rifle. Shardgun. Pô, agora você tem uma 12 de verdade, né? Madura. Tá, então a normal não dá nada de vida, né? Essa aqui dá mais 4. Então é interessante. E dá mais um espaço para inventar. Ah, show. Eu posso uma granada por soldado, então não adianta. Hum. Certo. Pera aí, então. Muita calma nessa hora. Canela, que era o nosso especialista, não está disponível. Tá. Quem que eu botaria? Preciso um especialista. Tipo, o Metal Battle, ele é especialista também, mas ele não tá focando. Em cura. Eu gostaria de ter um médico no time. Cadê? Ele tá... Ah, cadê? Deixa eu ver aqui. Clos de abilities. Ele pegou aqui o Combat Protocol. Vai dar choque e reviver. Então ele não cura de longe. Tem alguém que cura de longe? Pera aí. Aliás, eu vou deixar... Se eu não me engano, tinha aquela parada lá de o que tá no meio, dar um pouco de will pro resto do time, né? Não sei se ainda tem, mas eu acho que deve ter. Ah, specialist, specialist. Cadê? Ranger, olha. Pra não ver. Ranger, chef. Shruter, Ranger. Não tem mais especialista? Tem um. Ah, o Victor Mesquita ali embaixo. Mas ele tá bem nubinho. E tá usando a armadura errada. Bota aí, Predator Armor. Beleza, com essa carinha aí. Ficou um charme. Ah, vai. Tu vai ser o médico provisório. Certo. Deixa eu ver. Dois snipers. Era ideal também... Eu ter um granadeiro. Aqui, ó. Um... Especialista, dois snipers. Ranger, mais um especialista. Então um sniper ou um especialista sairia. Hum. Deixa eu ver. Então, Baird, dá uma sentadinha aí, vai. Pegar mais um... Granadeiro, granadier. Usamos anão. Ah, o Tonto Faz, né? O Igor Nogueira, ainda. Tá com a moral baixa. Então ele ainda não pode entrar. Tá gostoso ainda. Tá com a moral zoada. É, vai aumentar o Baird mesmo. O Igor Nogueira, sentando um pouco. Porque ele tá muito tempo no time, né? Deixar a galera jogar também. Launch. E aí, depois eu faço uns itens aí também, né? Aproveite o segundo slot de itens e essas armaduras, né? Porque... Agora eu já enrolei demais, né? Produção de 20 minutos só de produção de voa pra cima, voa pra baixo, e tal. E aí, eu não dei nenhum tiro, nenhum ativo. A resistência instalou o DataTap alonga o NETAVENT nessa área. E o data que eles estão recebendo é crítico para a próxima operação do alienígena. O Recon sugere que os aliens já estão se movendo para destruir o dispositivo. Esse data é muito valioso para perder. Então, nós estamos indo para segurar o área. Eliminar todos os contatos hostiles e proteger essa armaduras. Então, nessa missão também é uma oportunidade. Da outra vez que eu vim aqui, eu pude pegar uma informação de uma base de advent, né? Pra baixar o projeto Avatar. Então, oportunidade aí. Opa! Certo! Temos que ir lá, de preferência... Tem serviço? Uh, aqui a gente seria visto, hein? Ah, não. Seria visto porque pularia aqui destruindo a vidraça e ia fazer um barulho do caramba, né? Mas, normalmente, eu acho que não seria visto, então vai lá. Certo! E ali? Então, dá um passinho mais pra frente, dê uma olhada ali na rua. A vida da galera subiu bastante, hein? Agora, a chance de alguém morrer vai ser muito menor. Inimigos, será que eles estão me flanqueando? Espero que não, né? E aí, vem pra cá? Dá pra vir? Acho que dá, né? Lá, meu teu bear. Tem um civil ali embaixo, dois... Ih, cuidado, rapaz. Temos também um negócio ali, qual que é o nome? Uma torre vigia. Também é hackeável, aquilo lá normalmente dá umas informações legais. Ai, o que falta aqui é a banicha. Não consegue alcançar nenhuma posição. Ali, ó, uma posição razoável. Já está lá. Bora! Agora eles vão dar uma vortinha. Ah, eles correm? Está muito exaltado, Ferdinand. Isso aí foi um tiro. Não dá nem pra ver o lado que foi direito, né? Eu acho que foi de baixo, mas não sei. Aquilo ali é um tiro de, provavelmente, ícone. Que é? Tectoide. Certo. Se o bear consegue dar a hackeada daqui. Tem um alvo mesmo. Então vai nesse alvo aí. Não tem também o... Tá nela. É ele que hackeava os robôs, né? Então não tem ele aí. Fora que ele tinha aquele bônus que tinha pego permanente mais de 20 de hacke. O que é isso aqui? Vai alertar os grupos. Se falhar. Ganso de crítico vai aumentar em 33. Ou do personagem, né? Ou do esquadrão inteiro. Vai. O personagem que é mais baixinho. Espero que dê certo. Ai, deu certo. Nossa, velho. Podia estar gritado aí com o time todo. Então tá, né? Tá quebando o negócio, pelo menos não. Infelizmente, ele não foi um bônus grandão, né? Mas tudo bem. Temos a atirar ali. 100% com 33% de chance de crítico. Tirei um tiro interessante. Podia até começar aí, hein? Emboscada com ele mesmo. Lá, Victor Mesquita. Então chega aqui no canto. Também já tá em posição. Todo mundo aí chegando em posição. Dá pra ver daqui? Dá pra ver. Faz o seguinte. Overwatch. Todo mundo Overwatch. E o primeiro tiro vai ser do... Metal Bear que tem chance de crítico. Gostaria que ele atirasse no grandalhão ali pra ver se... Se ele acaba com o grandalhão numa só. Vai lá. Não, não criptou. Mas deu um daninho. Beleza. Agora eles vão correr. E vão levar pipoco todo quanto é lado. Tiro de 12. Ah, não era 12, não. Bom, já matou numa só. Agora aquele tiro do sniper pela parede. Matou também. Boa, prometeu. Ah, não pegou? Hum... Quer dizer, pegar, pegou. Só não matou. Agora os caras destruindo ali não posso ficar enrolando. Tem que ir logo ali. Agora ele vai correr mais um pouco e provavelmente vai passar na frente da galera. E ativar ou não. Eles têm olhos em mim. Nossa, boa um tiro de 12. Quanto é isso agora? Ótimo, um tiro de 12. Ótimo. Agora vamos deixar os snipers aqui em cima e ir lá defender. Talberto, você pode descer? Vou descer, pode, né? O problema é se tem alguém aqui desse lado. Mas vamos lá, vai. Uma coisa, eu corro ali pro cantinho. Ninguém. E aí? Vão os caras atirando ali, cara. Quer ver alguém? Viu. Olha, não era sectoide, né? Era Mr. Cobrinha. Poxa, quer dizer, era sectoide e cobre. Ah! Tá. Isso aí não é brinquedo, não. 51, 57. Estou com medo do cobrinha ali, porque eu não sei o que ele faz. Eu nunca deixei ele fazer muita coisa além de dar um tirinho, né? O sectoide já sabe o que eles vão fazer, é sacanagem, né? Satanagem. Mas o resto eu não sei, não. Aqui, se consegue acertar uma granada, ele consegue destruir a cover dele. Tá, vai ser menos um pra se preocupar, então. Vai lá. Certa, completamente exposto. Consegue dar um tiro, 97, 40% de chance de crítico. É uma boa chance de matar. Razoável. Eita, matar ele, vai. Vai lá, Prometheus. Aproveita que você voltou pro esquadrão e atira pelas paredes. 3... Ah, ele esquivou e o tiro passou raspando. Acho que é uma habilidade dele, então. Porque eu nunca vi ninguém mais fazer isso. Certo. Sua vez. Ó, 100% de chance. Não deixa ele esquivar, não, vai. Caramba, de novo. Bicho é tanque. Esquiva dos tiros. Então, só tem aí o Nightfall. Sobrando aí pra tentar eliminar essa ameaça. Podia descer, mas não. Vamos ficar aqui em cima, né? Aqui em cima. Tem o bônus de altura. 32, vai. Acaba com ele. Boa. Agora sim, ó. 10 de dano. Era isso que vocês tinham que ter feito. Você não pode me lidar com isso. Certo. E agora a gente vai levar pânico, controle mental, zumbi, o caralhada todo aí. Ou ele vai perder turno aí atirando naquele negócio. Pode ser também. Espero que seja só isso. Ah, tem outro ali. Ah, que pariu. Tá, o bicho tá vindo com tudo. Vou capaz de matar ele na facosa mesmo. Tá, mas acho que não vai alcançar. É isso. Mindspin resistiu. Tirando. Aqui os soldados têm fortitude mental. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que rolou? Ah, zumbizinho. Tá. A gente tem que matar aquele ali com mais prioridade, né? Pra acabar com esse zumbi, pra não levar a patada nas costas. E aí? Cadê? Pera aí. Nightfall, você tá aqui. Você pode dar o dano nele? Quanto de dano você daria? Isso que eu quero saber. 6 a 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uhum. Não é uma chance tão favorável de matar. Chance de crítico? Baixa. Muito baixa. Podia tacar uma granada e terminar com um tiro. Né? Granada não vai alcançar daqui. Não, mas o biso é ele que vai... Tiro não, o corte, né? O biso mesmo que vai cruzar. Tá, então... Tem uma granada de fumaça. E o Prometeus tem uma granada da hora. Então... Daria pra alcançar daqui? Vamos só verificar. Ah, daria. Ô, louco. Olha lá, Prometeus. Então, chega aqui na frente. Opa. Falta granadinha ali. Hum, não pegou nele. Filha da mãe. Ah, pera, pera, pera. Tem um. Aí. Esse ângulo aí funcionou. Deu um dano. Tirou a cover dele? Não, a cover dele ainda tá lá. Tá pegando fogo, mas tá lá. E agora a gente pode vir aqui, ó. Ainda pega a cover em relação àquela direção. Olha lá. Ainda pega o itemzinho, ótimo. Você quer algum mais? Parece que isso pode ser isso. Linion Core e Advanced Scope. Opa, gosto do Advanced Scope bastante mesmo. Eu tenho seu trabalho aqui. Beleza. Menos um problemático ali. Agora ele tá usando uma festa ali. Que caralho é esse? Tá. Metalbear. Você tem algum ângulo que tem pra flanquear? Flanquear completamente não. Quer dizer, você tem, mas aí você seria flanqueado em retorno. E aí pode ter gente ali em cima e... Vocês sabem, né? Muito bem o que acontece. Vamos ver se ela consegue matar. 90% é uma boa chance. 6 a 8. Vai. Quem sabe ela não erra também e acerta ali o lixo. Bom, acertar acertou. Não matou. Não matou. Então desce ali. A gente tem que chegar perto, né? De qualquer jeito. 50 séries não é uma chance ruim. Destruiu o lixo dele. Eu falei ali. Tá completamente exposto. A Metalbear, chega aí. E que coisa é ele aí. Por favor, não erra. Boa. Beleza. Agora os caras ali vão dar mais um tiro. Calma que tem bastante vida ainda. Não entre em pânico. Isso. Ele tá esquentando o fogo. Eu queria deixar esses dois aqui de overwatch. Vou fazer isso mesmo. E aí quando chegar perto dos inimigos, eles já vão começar a dar um tiro. Não tem muito espaço pra correr. Teria pra ir direto ali, né? Mas... E aqui? Também não. Nossa, ninguém consegue pegar uma cover da hora. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Objetivo. O que que eram os caras já? Tá, então vem mais um pouco. Nada. 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 Então vem junto aí. Poderia ir pra lá, mas... Sei lá, né? Ficar aqui de boa. Faz um tiro. Eles estão ali atrás. O gato tá querendo subir ali na janela. Tá. Prepare o tiro que eu acho que nesse turno aí que eles vão aparecer. Então guarda nos dois. Por aqui? Por aqui daria pra fazer alguma coisa. Vamos ver. E aí? Nada, né? Aqui atrás. Ainda tá safe. Então faz o mesmo caminho aí, porque no próximo turno a gente já chega metendo bala ali atrás. Tem medo de ficar completamente expulso ali. Pode ser cagado de ter sentado aqui. Não. Aí achou. Foi cagado mesmo, né? Aí. Os snipers vão dar aqueles tiros, né? Aquele tiro maravilhoso que erra tudo. O outro tiro pegou. Pegou no Muton. Então esse daí tá quase morrendo, que é o mais perigoso, eu acho. Esse tá numa situação, digamos assim, um pouco perigosa. Temos dois personagens sem movimento ali. E uns caras perigosíssimos ali perto. Apesar de que a gente tenha uma armadura mais forte, mas eu não sei se vai ser suficiente pra aguentar o tranco. Dano vai ser levado. Eles vão ficar na luta aí. E se sobreviver, né? Ah, não. Tá zoando. Granada, velho. Destruiu completamente a área aqui em volta, né? Então nem adiantava deixar ele expulso ou não. Aí, boa. Entrou em pânico. Ainda bem que entrou em pânico, que assim ele pega a cover. Bem que essa porcaria aí vai... Ah, não. Ele é o Shock Trooper, não. Hum... Cinco de dano. Cara, esquiva mesmo. Esquiva mais uma. Aí, pânico. Saiu daí. Não, não. Onde você tá indo? O que você fez, velho? Nossa. Hunker down, mas... Tá atirando outro? Ainda bem, né? Ah, não. Tá atirando um aparelho. Nossa, que cagado. Mas agora ele vai ficar imobilizado e os snipers estão sem balas. É, rapaz. Eu acho que dessa vez aí finalmente vai morrer alguém. Desculpe a todos que eu não puder salvar. Desculpe a todos que eu não puder salvar. Tem que dar reload. Não tem jeito. Tinha a smoke, mas a smoke nem fudei vai alcançar ali. Reload também. Reload também. Então, Bear, o que você pode fazer pra ajudar eles? Revive. Combate. Ué, combate poderia dar uma defesa. Eu tô achando que o Beez morreu, cara. Na moral, ele tá completamente exposto ali. O que eu podia fazer é tentar salvar... O outro, né? O Victor Mesquita, que tá... Que tá pelo menos em cover. Deixa eu ver. Posso usar o Combate Protocol. Tentar matar esse bicho 30% só. Mas se eu não matar ninguém, nunca vai terminar. Tentei um 0% de crítico. Não mataria. Hum. Deitado, defi... O que é isso? Ué? Ah, dá o choque. Ah, é isso que dá. O que que ele faz mesmo? Deixa eu ler direito aqui. O Combate Protocol. A gente manda um Gremlin. Dando dano. Garantido e aumentado contra robôs. Tá, é só 2 de dano, né? Então... Não vai adiantar muita coisa. Ele ignora a armadura, né? Mas... Só 2 de dano. Ah, vai. Dá um tiro no Advanced Trooper. Deu um dano. Pegou fogo ali. Boa. É, não tem muito o que fazer, cara. Os snipers tem que ficar... De boa, hein? O Biso... Foi mal, cara. Mas... X-Con acontece essas coisas mesmo. Ah! Tirou no bagulho. Vou perder a missão. Vamos parar com essa putaria aí, tio. Outro querendo flanquear. Flanquear nada. Estão destruindo aqui o negócio. Para com essa porra. Ah, vida. 5. Acho que vai destruir. Não. The Overwatch. Boa. Eu tenho que destruir. Eu tenho que matar esses caras nesse turno aqui. Senão fudeu. Tá. Acabou o pânico. Eu vou ter que... Nossa. Ir com tudo mesmo. 53. Esse aqui é o que tem mais chance de levar tiro. Então vai, né? Por favor, Prometheus. Não vacile. Boa. Tira um safado aí. Temos aquele montão para matar. E tem mais o outro ali, tá? De afroma a bomba, né? A gente tem o bônus por estar em altura. 62 e 40... Tá, vai no 62. Vamos lá, Sun, que nunca erra um tiro. Nunca erra, né? Nunca erra. Sim, cara. A gente tem que destruir esses caras nesse turno. Porque senão eles atiram ali, né? E aí já acabou. Ah, rapá. A Victor, me esqueça. Dá uma flanqueada aqui. Dá aquele tiro gostoso na cara dele, vai. 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 Tem erro. Não matou. Elaiável. Você, qual seria o dano que você daria? Bom, você tem 12, né? Então, se você chegar perto nele, você mataria. Qual que é o dano da espada? 3 a 5. Mas tem armadura, então... Se ele desse 3 de dano, ia dar 1. Então não vai rolar com a espada, não. Vai ter que ser... Tá, você continua flanqueado aí. Quase que ele atira errado. 99%. O que ele fez? Não! Ah, vocês viram, né? Tava mirado nele... Aff, velho. Eu vou ver de novo esse vídeo depois, porque eu tô achando que foi roubalheira. Não, não aceito esse resultado aí. Eu mirei no cara, meu. Mirei certinho. Vou tentar pegar uma flanqueada aqui pra botar a bunda de frente pra ele, pra ver se eles atiram no Metal Bear. Aproveita uma granada pra matar esse cara aqui, mas... Vai, atira no Metal Bear, que ele tá de pós aí, flanqueado, dá um critão nele, que aguenta. Também não matou, porra. De que adianta ter um tiro a mais se a gente tá aqui em cima, né? Reload. Que trollagem, cara. Eu mirei no cara aqui do lado, até falei pra vocês, quase que atira no errado. E ele vai lá e atira no errado. E ele tá sangrando, não morreu. Calma. Aí vai atirar... Hum, nele não. Tá com pouca vida. Porra, masquita. Morreu ou não? Morreu. Morreu por trollagem da porcaria do jogo. Tá ficando um pouco mais calmo aqui. Tá, eu vou ver de novo esse negócio. Vocês viram, o símbolozinho do cara era o amarelinho, que tava flanqueado. Era nele que eu tava mirando. 99% de chance. Caralho. Vamos pegar ela que tá com um scope melhor. Acaba logo com esse bicho, 93. Fui trollado pelo jogo. Era pra ter terminado naquele turno. Um ia pro aquele lado, matava. E outro vinha pra cá e... E foi matado. Matado. Matou essa desgraça aí também. Hostiles, target abaixo. Status confirmado. Todos hostiles estão abaixo e a área está segura. Status confirmado. Missão aconplificada. É, eu tô feliz não. Operação. Galinha desafiadora, é isso? Voltaram. Então, tá. Beleza. Beleza. Tô pra base, né? Todo mundo aleijado. Bebri-wounded, morto. Desgraça. Em uma missão, uma morte, uma... E morreu. E não era pra ter morrido, cara. Isso que eu foda. Não era pra ter morrido. Era pra ter chego lá e matado o bicho, mas não. É. O mundo, a gente... Ninguém foi promovido. Ele é um cord, vai ser esculpe. Tá, o mechão. Só uns corpos aí. Olá, Commander. Sim, sim, sim. Ganhamos mais um engenheiro. Certo, uma engenheira. Aqui eu posso fazer com ela? Diminuir o tempo de construção. Vou limpar mais rápido aqui também, né? Podia deixar aqui. O que faz? Ah, dá gremlin quando a gente deixa. Ah. Mas o gremlin não é a mesma coisa. Vamos botar aqui só pra testar? Oh, caralho. Caralho, que bagulho bugado. Só bug nesse negócio. Ah, botei ela. Ah, dá dois gremlins só de ela tá aqui, né? Então a gente bota um. Queria botar aqui? Aí, gremlin. E aí ele é como se fosse um engenheiro, né? Já bota um engenheiro no meio. E é como se tivesse um de cada lado. Existem as contas, a gente... Tá, a gente avisa. Pode botar outro gremlin aqui. Aí mais dois contatos de resistência. Ah, tá. Ah, os gremlins estão... Estão trabalhando. Boa. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver esses bug games errando no jogo. E se vocês gostaram, deixe seu like, né? Se inscreve no canal. Curta e compartilha os vídeos que ajuda bastante. Siga-nos no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então valeu. Falou. E aí... Obrigado.